E tem notícia para quem se interessa por produções de cinema. Você gosta? Olha, eu adoro. É que estão abertas as inscrições para o Festival Universitário de Curtas, a céu aberto, o FUCA. Os interessados podem escrever filmes em duas mostras diferentes, sendo que apenas uma delas é competitiva, não é isso, Cleverton? Explica mais pra gente. Isso, tem o Festival de Curtas, o FUCA é dividido em duas partes, né? Um festival de curta nacional e tem o festival para o Nordeste. Vamos conversar aqui agora, primeiro, com o estudante de cinema, o Elson David, organizador do FUCA, na Universidade Federal de Sergipe, que vai acontecer o evento aqui, na Universidade de São Cristóvão. Agora, são dois eventos dentro do FUCA. Vamos explicar esse festival de curta nacional. Quem é que pode participar? Então, bom dia. Na mostra nacional pode-se escrever qualquer produtor audiovisual, tendo curta, videoclipe, autorretrato, qualquer material audiovisual que tenha até cinco minutos. Pode ser escrito na nossa mostra, que se chama Mostra Pocket, que é uma mostra mais reduzida, de curtas menores, videoclipes menores, ou qualquer coisa do tipo. Agora, vai ter também o festival de curta, que é para os estudantes, os universitários aqui do Nordeste. Então, não é só universitário da UFS, pode participar aí qualquer universidade aqui do Nordeste. Explica para a gente. Isso. Nós vamos, nessa categoria, nós vamos ter premiação. Então, vai ter uma premiação que vai ser exclusiva para alunos da Universidade Federal de Sergipe. Mas nós vamos ter premiação também para qualquer aluno ou para o atual audiovisual do Nordeste. Os curtas podem ter até 25 minutos. Nessa categoria, a gente não vai aceitar outra coisa além de curta. Na nacional, sim, a gente tem outras categorias e tal. Você pode enviar o seu curta para a gente e, se for, tendo até os 25 minutos, a gente está aceitando o normal. Eu vou conversar aqui agora também com o Danilo Vieira, que também é organizador, também estudante de cinema. É um desafio à inteligência e à criatividade produzir uma peça de cinema, produzir um vídeo cinematográfico. Sim, o FUCA tem um propósito de a gente fazê-lo a céu aberto. Por que o nome céu aberto? É para colocar uma nova experiência de fazer um cinema a céu aberto para derrubar as paredes de cinemas e conseguir produzir algo legal para outras pessoas. E também é legal deixar claro que o FUCA é gratuito para todas as pessoas que quiserem comparecer. Vai ser na Universidade Federal de Sergipe no dia 28 e 29. E eu quero também deixar claro outra coisa. Nós também, dentro do FUCA, a gente também está aceitando apoios de pessoas ou de empresas que queiram estar presente com a gente dentro do FUCA. E também alguns patrocinadores que queiram ajudar o festival a acontecer. Então, a questão de ser a céu aberto é que vocês vão colocar um telão lá. Não será no auditório, será naquele espaço verde, que é bem grande lá da UFS. As pessoas vão chegar lá, vai ter onde sentar pelo menos. Se não, senta no chão, não tem problema, né? Na verdade, a gente vai ter cadeiras, a gente vai ter telão, um som muito bem desenhado também. Tudo para fazer uma experiência legal nas duas mostras que a gente vai ter. Tanto na competitiva quanto na pocket. E quantos vídeos já inscritos no FUCA? A gente tem um total de 50 vídeos inscritos. E dentro desses vídeos, a maioria é mais para a mostra competitiva. Mas a gente tem que conseguir relevância para a gente conseguir fazer a curadoria, para conseguir analisar todos. Porque tendo os 50 vídeos, a gente não vai exibir os 50. A gente vai passar por um processo de curadoria para escolher os melhores que vão estar no dia sendo exibidos. E também escolher qual que vai ganhar, qual que vai ter as premiações. Porque a gente tem três premiações. O melhor curta aqui no Nordeste, que é para o aluno de cinema e audiovisual. Ou votação popular, que vai ser as pessoas no dia que vão votar. E também a outra que vai ser... Esqueci a outra. A outra que vai ser também uma premiação que é categoria livre, que é para não estudantes. Isso. Conversar com o Elson agora aqui para falar como é que faz para a inscrição. Você que se interessou pelo assunto. Tem lá uma plataforma digital. Explica para a gente como é que faz para se inscrever. Tem sim. Então, todas as nossas informações estão nas nossas redes. Fuca.oficial no Instagram. Fuca.oficial no Facebook também. Então, os nossos links se encontram lá. A gente tem outras informações em relação a explicações. Como é que vai ser, como é que vai funcionar. Então, tudo está nas nossas redes sociais. E o link de inscrição com o edital e os formulários para se inscrever também se encontram lá. É só acessar então as redes sociais. É só acessar. Fuca.oficial no Instagram. Fuca.oficial no Facebook. Pode acessar que vai estar tudo lá. Então, quem muito obrigado aos estudantes de cinema da UFS, o Elson e o Danilo. Parabéns pela iniciativa de vocês. É o primeiro Fuca. E eu tenho certeza que o sucesso será tanto que vai acontecer Fuca 2020 já. Já estão organizando já, né? Fé em Deus. Estaremos aqui para divulgar para vocês também. Maristela. Clévia Tomaceda é pé quente, viu gente? Um abraço aí para o Elson. Também para o Danilo. O sucesso para vocês. É um incentivo, né? A cena audiovisual no estado. Muito bacana. Muito obrigada, viu meninos? Obrigada também, Cleverton, pelas informações.